Gente, meu primo é muito chato, ele fez o meu celular grigar Ele ia te gravar Ai, ela me arranhou Não griga Pelo mundo viajarei Tentando esclarei Morri Um pokémon que era ser Você tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Não Tá gravando? Tá Burro Nossa Ataca Sai Gente, vai cagar Gente, desculpa Hoje eu fui de perfume Eu tomei Agora cheira seu celular O que você passou? Sai Não conheço o olho Não Gente, vou avisar que eu tô gravando aqui Rápido Que ideia Vai Nossa Uma ideia de eu te atacar Sabe de onde eu consegui isso aqui? Trabalho da minha mãe Nossa Nossa Sai, idiota Gente, meu primo Gente, meu primo Só quem vê Game Pro Se você me atrapalhar Eu te mato Tá bom É só Game Pro Sai E aí